Então você pensa que você pode vir aqui na minha base e levar as minhas coisas e vai ficar assim, vai ficar assim não, vai ficar assim não, vai não, vai não, vai não, vai não. Eu vou lá na casa do cara, aí vejo, não vou, vou pegar só meus pontinhos, olha lá, olha lá, eu sempre só vou para pegar ponto, olha aí, não roubo ninguém, ladrão! O que vocês tem? Ladrão! 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 Eu fui na base desse Edward! Pegando meus pontinhos, peguei meus pontinhos! Na base do cara, não levei nada, nada, nada! Aí ele vem na minha base, na hora que eu estou dormindo, 3 horas da manhã, bonitão, leva ai ó, comidinha, esse aqui, será que é a vinha para tomar banho? Deve estar fedendo, fedido! Seu fedido! Levou ai ó, pode levar essas porcarecas não! Faz falta não! Faz falta não! Ai vai ter vingança! E esse outro aqui também, olha, 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 que abus, que abusado! Olha, também levou a vinha para tomar banho, tá fedido! Tá fedido! Olha ai, olha o que ele, olha, 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 olha! Tá faltando? Não sabe farmar não, cara? Tem que ficar roubando a base dos outros? Eu ia gravar um vídeo, galera, eu ia gravar um vídeo, falando sobre as invasões, dando dicas, falando ó, vai lá só na base da pessoa, só pega o seu pontinho, não precisa você invadir, levar os itens e tal, mas isso mudou, isso mudou, tá, que do mal vai aparecer agora! Vou invadir essas bases tudo, vou levar tudo! E se vir a gente, eu vou bater de frente! Pancada, moleque! Se vir defender, nós derrubar! Rangelo Flex! Beleza, cara? Não leva a sério não, é um vídeo engraçado, tá? Tô nem aí! O Edward, o Uruad, esse lá, não fala nossa língua aí, beleza? Tudo junto, deixa o likezão aí, se inscreva se chegou no canal através desse vídeo, um grande abraço e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!